Senhoras e senhores, o nosso bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente, o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Então, passamos à aprovação de duas pautas, da pauta da sessão 12.264, de 4 de 11 de 2016, e a ata da sessão 1.269, de 6 de 1 de 2017. Ponho em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. A aprovada. Passamos ao julgamento de processos. É o processo número 19.010, o primeiro processo da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem concedo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Procurador Mário Sérgio, senhores conselheiros, tratam os autos do processo da pressão de contas de gestão da Secretaria de Estado de Agropecuária, CEAP, referente ao exercício de 2013, composta de dois volumes e quatro anexos, de responsabilidade do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, encaminhada tempestivamente a esta cor de contas, conforme estabelecido no artigo 2º, inciso 2, da Resolução TCE 62, barra 2008, a DAFO pela primeira IGCE, emitiu relatório de análise das contas de folhas 436, barra 451, constatando as seguintes irregularidades, dois pontos, a diferença do valor de R$ 723.726, centavos demonstrado na conta almoxarifada do DVP, referente à aquisição de verde do valor apresentado na relação de liquidação de empenho em Safira, que é de R$ 732.052, mencionado no sub-item 1.4.5 do relatório da DAFO. B, falta do demonstrativo de obras, descumprindo o anexo 2, inciso 8, da Resolução TCE 62, barra 2008, sub-item 1.7. C, descumprimento das cláusulas do termo de convênio 01, barra 2013, bem como descumprimento da Instrução Normativa STN, número 01, barra 97, sub-item 1.8.1, além das ressalvas mencionadas no sub-item 1.8 e 1.4.6, no mesmo relatório. citado o gestor, a folha 456, ele solicitou prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior, tendo o gestor apresentado sua defesa de forma intempestiva às folhas 461, barra 473. Comunidade da DAFO, este relatório conclusivo de análise técnica de folhas 477, barra 484, concluiu ratificando o resultado anterior, considerando as referidas contas e irregularidades em face das seguintes inconformidades. 2.A. Não encaminhamento do demonstrativo de obras realizada no exercício, conforme item 2.3. B. Falta de parecer de análise das pressões de contas parciais do convênio 001, barra 2013, descrito no item 2.5. C. Liberação das demais parcelas do convênio 001, barra 2013, sem a pressão de contas das primeiras parcelas, então, no item 2.5. D. Falta de exclusividade da conta bancária no convênio 001, barra 2013, descrito no item 2.5. e e, descumprimento das cláusulas do convênio 001, barra 2013, informado no item 2.5 do relatório. Foram também identificadas falhas tais como, 2.1. Cancelamento de liquidação da despesa de R$ 8.331,07, e lançamento em aspas, despesa de exercícios anteriores, fecha aspas, item 2.1. 2. Não encaminhamento do relatório de restos a pagar, especificado no item 2.2. 3. Não encaminhamento do documento de recursos atribuído a ONGs, item 2.4. 4. Publicação intempestiva do termo de convênio 001, barra 2013, e seus aditivos no diário oficial, item 2.5. E 5. Ausência de testemunhos na assinatura do termo de convênio 001, barra 2013, item 2.5 do relatório. Acaminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor e o senhor procurador Júlio de Melinantes pronuncia as folhas 488, barra 490. Seguiu o presente feito em obediência ao artigo 64 do regimento interno dessa conta, excelência. É o meu relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor Presidente, demais conselheiros e conselheiras, como visto, trata-se de prestação de contas de gestão da Secretaria do Estado de Agropecuária de 2013, sob a responsabilidade do senhor Lorival Marques e Oliveira Filho. regularmente instruído o feito, restaram apuradas após a fase de contraditório o seguinte, cancelamento de empenhos liquidados em 2012 e novamente empenhados em 2013 como despesas de exercícios anteriores, em afronta e motivada o direito líquido e certo dos credores aos pagamentos respectivos, de acordo com a ordem cronológica de suas exigibilidades, o que efetivamente restou descumprido. A ausência de encaminhamento do relatório de restos a pagar, em desacordo com o item 11 do anexo 2º da Resolução nº 62 vigente à época. A ausência de encaminhamento do demonstrativo de obras realizadas no exercício, em desacordo com o item 8º do anexo 2º da mesma resolução. A ausência de encaminhamento do demonstrativo de recursos atribuídos a organizações não governamentais, em descumprimento ao item 10 do anexo 2º da mesma resolução. Irregularidades na formalização e execução do convênio nº 1 de 2013, firmado com a Cooperativa de Produtores de Leite do Alto Acre, COPLAC, que registrou as seguintes ocorrências. A ausência de assinatura das testemunhas, quanto da formalização do termo, publicação tardia do instrumento no Diário Oficial do Estado, depósito dos recursos transferidos à conveniada em conta não específica. A ausência de comprovação da declaração do gestor de que não houve execução de despesas pela conveniada no exercício, mesmo tendo sido repassado pela conveniente o valor de R$ 85 mil. No entanto, apesar de terem sido noticiadas essas irregularidades, observa-se que o aludido convênio foi aditado em prazo e valor, tendo a primeira exercia concluído que, aspas, não há como confirmar a informação de que o convênio nº 1 de 2013 não foi executado naquele exercício, visto que a movimentação da conta tornou-se confusa com a mistura de recursos, fecha aspas. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pelo julgamento desta matéria como irregular na forma do item 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. Segundo, pela condenação do gestor à multa prevista no artigo 89, item 2º da mesma lei, em face das condutas noticiadas neste parecer, configurarem graves infringências as normas legais de regência das matérias. Terceiro, pela comunicação do apurado no item 1 deste parecer ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender adotar, em razão do disposto nos artigos 58 e 65 da Lei 4.320, capte do artigo 5º e parágrafo 3º da Lei 8.666, e artigos 10, item 11, 12, item 3º da Lei 8.4292. E, finalmente, pela abertura de processo autônomo para apuração da formalização e execução do convênio número 1 de 2013, firmado com a COPLAC. É o parecer. A palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, muito obrigado. Eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra, o parecer ministerial que está quase que filíteres, apenas arbitrando o valor da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Constituição da Lei Complementar Estadual 38,93, que arbitrou em R$ 7.140,00. Excelência, pois, por exemplo, este destino pela Câmara dela. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, Sr. Presidente, apenas divergindo no valor da multa, fixo no valor de R$ 3.570,00. Conselheira Nalu Maria. O Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, Excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade no voto do nobre conselheiro relator, divergente quanto à multa, o nobre conselheiro Ronald Polanco, ausente justificadamente, o conselheiro Antônio Cristóvão. E a conselheira Dulce. E a conselheira Dulce. A conselheira Dulce. A conselheira Dulce também, ausente. E a conselheira Dulce, a do Cineia, ausente justificadamente. Passamos ao processo 17.989, continuo como relator, nobre conselheiro José Augusto Araújo de Parir, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, nobre procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras Dalo, Maria e Maria Jesus, senhores conselheiros, este processo trata da pressão de contas da Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2005, da Tavenha, como diz em espanhol, a Serrata. Assim sendo, excelência, eu gostaria que, com certeza, o parecer ministerial tenha alguma semilitude ao meu relatório. E eu faculto, então, excelência, a palavra a vossa excelência para que se dirija o procurador, como meu relatório. Com a palavra o nobre procurador-chefe do Ministério Público para fazer seu pronunciamento. Obrigado, excelência. O presente feito foi objeto de pronunciamento de mérito por parte do parquê, ocasião em que elencamos as seguintes irregularidades. 1. Ausência de indicação do profissional da área contábil, responsável pela assinatura dos demonstrativos contábeis apresentados. 2. Falta de documentação que comprove as alegações do gestor quanto à necessidade de contratação de pessoal temporário para atender à demanda emergencial. 3. Inconsistência da demonstração das variações patrimoniais que registra valores relativos a bens móveis e imóveis de material de consumo divergentes das respectivas liquidações de empenho por elemento de despesa. 4. Falta de registro no demonstrativo dos contratos celebrados do total de desembolsos efetivados no exercício, bem como do acumulado desde o início da execução. 5. Falta de inventário anual dos bens móveis e imóveis, bem como da comissão encarregada de proceder ao inventário anual de material permanente de consumo. 6. Irregularidades na execução dos convênios firmados pela unidade que registraram as seguintes ocorrências. Inexistência parcial de prestação de contas, em desacordo com o artigo 21, parágrafo 2º da Instrução Normativa nº 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, recursos sacados mediante cheque nominativo ao próprio emitente, cheques não nominativos e saques de valores através de cheques avulsos, em desacordo com aquela normativa, o que impossibilitou verificar-se se os gastos realizados com os valores constantes nesses cheques, como falta de conta específica para a movimentação dos recursos de convênio, dificultando o seu controle. Pagamento de multa, juros por atraso no pagamento dos encargos sociais e falta de análise das prestações de contas dos convênios concedidos em desacordo com os artigos 29 e 31 da referida Instrução Normativa. Pagamento de despesas não previstas no plano de trabalho e ou fora da vigência do convênio. Sete, falta de justificativa para anulação de empenhos inscritos em restos a pagar. E, finalmente, não comprovação de saldo financeiro das contas. Banco do Brasil, 52,01, dígito 9, no valor de R$ 178.653,89. Banco do Brasil, conta 53,520, dígito 6, no valor R$ 32.332,79, no valor total de quase R$ 211 mil. No entanto, por despacho do excelentíssimo senhor conceder o relator, os autos retornaram a instrução para melhor análise dos extratos e conciliações bancárias respectivas. Assim, foi acostado o relatório técnico complementar de folhas 380 a 389, anunciando a confirmação da integralidade do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, o que elide a irregularidade alencada no item 8, já especificado. Ante o exposto, considerando que desde a data dos fatos, já se passaram mais de uma década, forçoso a reconhecer a aplicação do princípio da segurança jurídica, razão pela qual o Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, opina pelo arquivamento do processo. Cabível, no entanto, que se noticia, de fato, a corrigidoria da corte para as providências de sua alçada, ante a injustificada demora no deslinde desta questão, em desprestígio dos princípios da celeridade processual e eficiência, todos previstos constitucionalmente. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Assim, sendo excelências, Sr. Presidente, excelências, eu adoto e incorporo também para ser ministério o que torna o meu voto, pelo arquivamento dos autos e quanto à unificação da corrigidoria, já foi dado o conhecimento daquele órgão em cumprimento do artigo 5º, inciso 58 e da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Excelência, é como voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, com a devida vênia, eu gostaria de proferir o voto, mas com a análise de mérito. Porque a sugestão do doutor Parquet, acompanhada pelo nobre relator, pelo arquivamento em função do prazo decorrido. Isso, mas entendo que nós pudemos, e temos feito a análise de mérito e o julgamento das contas. E as falhas que foram apontadas no processo, foi a ausência de um contador, então nós estamos falando de 2005, na época de transição, em que não havia ainda contador, e o do Sr. Raimundo, contador do Estado, era quem assinava, então, tudo. Lembramos que até 2004, inclusive, as prestações de contas eram praticamente feitas na conta de governo. Este é o ano, o primeiro ano, onde as contas são contas de gestão. Houve a contratação do pessoal temporário, que também já foi resolvido no decorrer do tempo, e esse tribunal acompanhou essa ação. Havia algumas falhas contábeis na DVP e no controle de contratos, mas não foi apontado nenhum dano e também no inventário. Houve nos convênios, que era a primeira época em que nós estávamos seguindo a aplicação dos recursos, uma falha de R$ 2.484,00, porque houve a comprovação do pagamento, apenas a discussão se a despesa era ou não dentro da matéria, e valores de pequena monta de R$ 150,00 a R$ 369,00. Foi apontada uma falha de anulação de empenhos, que estavam no ano anterior inscritos em resta a pagar, mas eles não foram reempenhados, diferente do processo anterior, que teve irregularidade, exatamente porque houve cancelamento de resta a pagar no exercício anterior, que foram reempenhados aqui, sem justificativa, e que parece que não haveria até cobertura financeira. Neste caso, não. Houve anulação de empenhos, mas não houve novamente reempenho, então se entende que foram cancelados corretamente. Excelência, só para ter um esclarecimento, nesse aspecto, dentro do meu voto, está especificado exatamente o que a senhora acabou de falar. Perfeito. Aí, nessa linha, então, eu voto julgando as contas regulares com ressalvas. E as ressalvas essas foram aqui enumeradas. É como voto, senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Como há o entendimento do novo conselheiro, então acompanho o voto do relator. Conselheira Nalu Maria. Sr. Presidente, eu também, eu sempre tenho receio de a gente não entrar no mérito das prestações de contas. E como são, inclusive, bem parecido com o voto do relator, só que não entra no mérito, mas ele chegou a essa conclusão, que são falhas formais, eu acho que a gente poderia entrar no entendimento de ser regular só com ressalva, porque é o mesmo, só que o Ministério Público e o nosso relator, eles... Pede o arquivamento. É, pede o arquivamento sem o mérito. E, no caso, aí dá para ver direitinho, o mérito que são ressalvas, são problemas de falhas técnicas, e aí a gente poderia entrar no acordo do regular com ressalva. Eu voto na questão do regular com ressalva. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Eu também acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro e voto no mérito, considerando a prestação de contas regular com ressalvas. O conselheiro José Augusto aqueceu a regularidade com ressalva. Com ressalva, por maioria... Decisão, muito obrigado. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos ao processo 13.992. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, por terem chegado novas informações nesses dois processos. Eu pediria para retirar de pauta. Retirado de pauta. Passamos ao processo 21.814. Continua como relator o nobre conselheiro Malheiro. Também retirado de pauta. Esse daí? Esse também é os dois. Então, passamos ao 21.912. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora os autos de tomada de contas especial realizada na Câmara Municipal de Acrelândia durante o período de 2011 e 2012, que teve como responsável o senhor Dermival Vilas Boa Stout, de presidente da Câmara à época. O relatório técnico às folhas 67 a 71 apontou que ficou demonstrado através das folhas de pagamento que nos meses de abril, maio e junho, a Câmara Municipal de Acrelândia manteve pagamento do senhor Jovino Caetano de Oliveira, mesmo ele não sendo detentor de mandato de vereador naquele período, pois que de 9 de abril ao 8 de outubro de 2012 foi substituído pelo senhor Josué Caetano dos Santos. O montante apurado pela segunda espetoria de valores pagos a mais ao senhor Josué Caetano dos Santos foi de R$ 4.983,33. O gestor Dermival Vilas Boa Stout foi citado às folhas 82 e 84, mas não apresentou qualquer resposta. O doutor Parque, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se a folha 88. É um relatório, Sérgio Cunha. A palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Trata-se de tomada de contas especial na Câmara de Acrelândia, em 2012, sobre pagamento de subsídios aos vereadores. A responsabilidade da gestão é do senhor Dermival Vilas Boas Stout, presidente da época. Na instrução do processo, a análise constatou a realização de pagamentos indevidos no montante de R$ 4.983,33. Citado, o gestor quedou-se inerte, conforme certidão de folha 85. Verifica-se que aquele valor refere-se à diferença apurada entre os pagamentos realizados indevidamente em favor do vereador Jovino Caetano de Oliveira no período de abril a junho daquele exercício. Desse modo, o procurador Sérgio Cunha opina pela condenação do gestor ao ressarcimento do que foi pago indevidamente naquele valor, atualizado na forma do artigo 54, acrescido de multa acessória e multa sanção previstas, respectivamente, nos artigos 88 e 89, item terceiro, nesse caso, todos da lei complementar 38, ao parecer. A palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa linha, por julgar irregulares os atos praticados pelo senhor Dermival Vilas Boas Stout, de presidente da Câmara Municipal de Acrelanda à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, linha C, em virtude do pagamento indivíduo de subsídios ao senhor Jovino Caetano de Oliveira no valor de R$ 4.983,33, quando este não ocupava o cargo de vereador. Pela condenação do senhor Dermival Vilas Boas Stout, a devolução devidamente corrigida de R$ 4.983,33, pagos indivíduamente. Pela aplicação de multa ao senhor Dermival Vilas Boas Stout, no montante de 10% do valor ser devolvido e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Relator, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conrelator, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Conrelator, presidente. Conselheira Nalu Maria. Conrelator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o nobre relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 18.709. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuido dos autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Bujari, referente ao exercício 2013, de ação sabedoria do senhor vereador Daniel dos Santos Lopes de Silva. presidente da mesa de leitura. A documentação foi protocolada neste tribunal pela gestão através do expediente de folha 02, dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual. A análise técnica procedida pela DAFO às folhas 130 a 145. Diante das inconsistências apuradas às folhas citadas, para a equipe técnica, o responsável pela gestão foi regularmente citado à folha 149, sendo apresentado tempestivamente à defesa de folha 150 a 152. O estado a se manifestar sobre a justificativa oferecida, segundo o IGCE, emitiu um relatório complementar de folhas 156 a 159. O Ministério Público Especial se manifestou à folha 163, pronunciado do seletivo, seu procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o chefe do Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como visto, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, dotada de seus documentos de estilo, sob a responsabilidade do senhor Daniel Santos Lopes, dirigente do Poder Legislativo de Bujarim, 2013, constando em seu desabono as seguintes ocorrências. Contratação de serviços de terceiros da ordem de R$ 16.272,00, sem licitação, e ausência de controle interno em desacordo com a resolução do Tribunal de número 76 e com o artigo 74 da Carta Estadual. Vai dizer que é de 2013 e é o primeiro exercício seguinte da implementação da resolução sobre o assunto. Citado o responsável, a resposta, segundo a análise, não trouxe elementos capazes de eliminar as irregularidades constatadas. Dessa maneira, sugerimos o seu julgamento como irregular, com base na letra B do item terceiro do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, incrementar de multa o responsável a teor do parágrafo único do artigo 54 do citado diploma legal, além das demais, o melhor dos demais encaminhamentos formulados à Folha 159. É o parecido. Com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Mesmo entendimento, sua previsão de acordo considerando irregular a prestação de conta da Câmara Municipal de Bujari, exercício orçamentário e financeiro de 2013, respondendo a sua Daniel dos Santos Lopes e Silva, em face da contratação do serviço de terceiro sem comprovação da realização do procedimento solicitatório. Pela aplicação de multa, sua Daniel dos Santos Lopes e Silva, no valor de R$ 3.570,00, em face da contratação do prestador de serviço sem a formalização do processo solicitatório. assinalando um prazo de 30 dias para oferecer recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando licença a este Tribunal de Contas. Pela notificação do atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, para observar a obrigatoriedade e implantação do sistema de controle interno, em cumprimento ao que preserva o artigo da Resolução TCE no 76 de 13 de setembro de 2012, combinado com o artigo 70 e 74 da Constituição Federal. Após pelo arquivamento é o voto. Em votação, Conselheiro Zunel Augusto. Acompanho, senhora. Conselheiro António Jorge Manheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Nalu Maria. Correlatou, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhora. Decisão. Decidiu se há unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.897, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que continua com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trato o presente processo de recursos de reconsideração da decisão contida no Acordo 705-2016 da Primeira Câmara, TCE Acre, de 13 de julho de 2016, exarado os autos do processo 21.862-2016, que apurou a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE 97 de 2015. Nos referidos autos, o pleno decidiu, por unanimidade, aplicar multa à senhora Andréa Laiana Coelho Zenzilho, secretária de Estado de Comunicação, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso segundo a Lei Complementar Estadual de 38 de 1993, combinado com o artigo 5º da Resolução TCE 97 de 2015, em face da não inserção dos dados relativo a três procedimentos de adesões e atas a atas de registro de preço no portal de licitações desta Corte de Contas, o Lincoln. Decidi-se ainda pela notificação da gestora para proceder à referida inserção das informações digitais e o encaminhamento dos autos a DAFO para acompanhamento do cumprimento da determinação. Inconformada com a decisão, a responsável pela gestão, protocolos ou mediante expediente folha 02, o ofício 220, de 2016, o recurso de reconsideração das folhas 03 a 05, com a documentação anexa de folhas 06 a 11, alegando que houve apenas um erro quanto à inclusão dos dados no sistema Lincoln, cujos registros foram constatados no CNPJ do Governo do Estado do Acre, requerendo, portanto, a reforma da decisão. A Secretaria das Sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva. Em estado a se manifestar sobre a matéria, o grupo do trabalho do Lincoln emitiu relatório de folhas 28 a 32, no qual acatou as razões e recursosais sugerindo a revogação da decisão, em fato, a comprovação de que os três procedimentos licitatórios foram cadastrados em tempo hábil, mas em entidade errada, o que já foi devidamente corrigido pelo responsável pelo envio das informações. O Ministério Público Especial responde a folha 36, em pronunciamento do Instituto Procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra ao Procurador-Chefe do Ministério Público para fazer seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pela Sra. Andréa Laiana Coelho Zílio contra o acordo nº 705 da Primeira Câmara da Corte, que a multou em R$ 3.570,00 por descumprimento da Resolução nº 97 do Tribunal por falta de inserção de três licitações no Lincoln. No Lincoln, o apelo preenche seus requisitos de admissibilidade prescritos no artigo 68 da citada Lei Orgânica. As alegações da responsável foram acatadas, pois houve a inserção tempestiva dos referidos certames no sítio sobre a matéria, embora em espaço inadequado. Isto posto e sem maiores comentários, sugerimos o conhecimento do recurso, o ser próprio tempestivo e advindo de parte legítima e no mérito pelo seu provimento. É o parecido. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, pelo mesmo reconhecimento também, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas da Prefeitura. Não, não. É o processo 22.887. Opa. 22.897. Desculpa. Voto. Visto e analisado o recurso de reconsideração, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade foram devidamente cumpridos. A autora preiteia a reforma da decisão, continuando o acordo no nº 705, a fim de afastar a multa aplicada pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE 97, em face da não inserção dos dados relativos aos três procedimentos de adesões a atos e registro de preço do portal de licitação desta Corte de Contas. Pelo que, dos altos contas, conclui-se que o recorrente determinou tempestivamente a inserção das informações digitais em relação aos procedimentos licitatórios, mas em procedimentos de forma equivocada. Em face do exposto, considerando o cumprimento da resolução TCE 97, voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestível, e no mérito pelo seu provimento para revogar a decisão contínua no acordo nº 705, de 2016, da primeira Câmara do TCE. Após pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Palenco. Relator. Conselheira Nalu Maria. Relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Excelência. Pois não. Eu só queria sugerir aqui, como foi revogado em tótem, e precisa-se manter um acordo naquele outro processo, que então aquele outro processo seja só pelo arquivamento dos autos. Porque foi revogada a decisão e fica sem decisão no anterior. Então, que então revogar e acatar os recursos, que seja feito o arquivamento do processo. Mas, constará em ata do meu nobre conselheiro relator, ou perdão, conselheiro Malheiro. Sem dúvida. Passamos ao processo 21.804. Continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. A quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se do tomado de contas do governo da Prefeitura Municipal de Deputação Olândia, referente ao exercício de 2015. E a responsável de João André Luiz Pereira assim, Prefeito Municipal. O feito foi registrado, atuado, em cumprimento do despacho folha 02 da Presidência da Corte, tendo em vista a comunicação interna 130 de 2016, subscrito pela diretora da DAFO, na qual relacionou os entes públicos que não encaminharam até 31 de março de 2016, a prestação de contas do exercício de 2015. Na análise técnica preliminar, procedida pela DAFO, na IGCE, as folhas 07 a 11, apurou com base no levantamento feito pelo sistema de informatizado da prestação de contas, SIPAC, que a prestação de contas da Prefeitura Municipal de adaptação falando das relativas de 2015, não foi enviada a esta Corte de Contas, a razão pela qual foi autuada essa tomada de contas, conforme o artigo 2º, parágrafo 4º da Resolução do TCE 87. Regulamente citado, a folha 16, o gestor não apresentou nenhuma documentação a esta Corte de Contas, conforme o exercício de folha 17, da Secretaria das Sessões. A folha 22, o processo foi encaminhado à DAFO para a complementação da instrução, a fim de quantificar o valor que, comprovadamente, compôs a receita da Prefeitura Municipal de adaptação, olhando-a sobre o qual não houve prestação de contas. Em cumprimento da determinação, a DAFO juntou aos autos os documentos de folha 24 a 40, referente à receita por classificação econômica consolidada, despesa por classificação econômica, balanço financeiro consolidada, extratos do sistema da prestação e a nargem de contas deste Tribunal. A equipe da 2ª IGC emitiu um relatório complementar de folha 41 a 44. Assim sendo, a equipe técnica sugeriu a emissão de parecer breve contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Tassolândia, exercício 2015, em face da emissão do gestor não no dever de prestar conta, descumprindo normas previstas na Constituição Federal e da Constituição Estadual. O Ministério Público e os Pessoal se manifestou a folha 50 a 52. Isso é a equipe do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. O relatório, com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A tomada de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor André Luiz Pereira sem prefeito de Tassolândia em 2015. Foi instruída através da CEI nº 130 da DAF constante das folhas 2 a 5. A segunda IGC pronunciou-se as folhas 7 a 11 e a 41 a 45. Regularmente citado, o senhor André Luiz Pereira sem que dou-se inerte. Consta parecer ministerial às folhas 19 a 21. Despacho do nobre relator à folha 22 encaminhando os autos para a DAF para complementação da instrução de modo a quantificar o valor que compõe que compôs a receita da Prefeitura em referência. Verifica-se da análise técnica o descumprimento da resolução nº 87 pela ausência de envio no prazo estipulado no artigo segundo parágrafo segundo item primeiro letra A da prestação de contas da origem referente a 2015. Quanto à omissão do dever de prestar contas restou comprovado que não foi apresentada a prestação de contas pelo interessado não obstante as inúmeras oportunidades que lhe foram concedidas não sendo possível constatar se os recursos foram destinados ao que prediz a lei orçamentária anual daquele exercício no caso em tela a Constituição Federal em seus artigos 70 e 75 combinado com o artigo 60 parágrafo único da Constituição Estadual e ainda com o artigo 36 inciso 1º da lei orgânica da corte impõe ao gestor o dever de prestar contas anualmente e sua omissão sem razões de justificativas constitui grave infração à norma legal podendo ensejar a intervenção estadual do artigo 35 inciso 2º da Constituição Federal e artigo 25 inciso 1º da carta estadual cumpre ressaltar que a receita efetivamente arrecadada pela Prefeitura de Epitácio Holândia no exercício em análise foi de 25 milhões 651 mil 442 reais e 99 centavos e foi comprovado através dos demonstrativos enviados ao Cia PC que realizou despesas no montante de 18 milhões 491 mil 921 reais e 77 centavos observa-se que o gestor não encaminhou a totalidade das informações e nem os estratos bancários que atestam o valor disponível em dezembro de 2015 restando sem comprovação 7 milhões 157 mil digo 159 mil 521 reais e 22 centavos ante o exposto procurador Sérgio Cunha opina pela emissão de parecer prévio considerando irregular a matéria em mesa com base no artigo 51 inciso terceiro letras A e B da lei complementar 38 com a devida comunicação do fato da Câmara Municipal de Apatácio Alândia para as providências que o caso requer conforme o parágrafo quarto do artigo 23 da carta estadual inclusive para fins de intervenção estadual a esta altura prejudicada na forma do inciso primeiro do artigo 25 da citada constituição e das adiões número 2631 dígito 3 e 614 é o parecer com a palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente apesar de tomar de conta foi instaurada em face do não envio da prestação de conta da prefeitura municipal de Apatácio Holandia relativo ao exercício de 2015 no prazo estabelecido na construção estadual embora regularmente citado para tomar conhecimento do registro autuação deste processo e oferecer defesa o gestor não encaminhou nenhuma resposta e ou documentos a esta curso de contas em face do exposto do voto 1 pela emissão de parecer prévio com fundamento na linha A e B do inciso terceiro artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregulares as contas da prefeitura municipal de Apatácio Holandia exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira a 100 prefeito municipal em face de sua omissão no dever de prestar contas 2 pela emissão de acordo determinando a a condenação do senhor André Luiz Pereira a 100 a devolver aos cofres do tesouro municipal deputado solando no paso de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais no termo do artigo 54 capta lei complementar estudo número 38 93 a importância de 7 milhões 159 521 reais e 22 centavos relativo a 27 91% da receita arrecadada em face da ausência de informações e dos extratos bancários que atestam o valor disponível em dezembro de 2015 conforme apurado pela DARFO as folhas 07 10 e 41 44 de tudo dando ciência a este tribunal de contas b aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira 100 com fundamento no artigo 88 da lei complementar estudo número 38 93 no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvida assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de reputação de tudo dando ciência a este tribunal de contas c o encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender pertinentes 3 pela comunicação dessa decisão a presidência da Câmara Municipal de Deputado Solano em cumprimento do disposto ao artigo 23 parágrafo 4 da Constituição Estadual após pelo arquivamento eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro então Jorge Malheiro excelência acompanho o voto lembrando que a DARFA tendo uma análise justa retirou dos valores e considerou como valores a bater os valores que estavam lançados no sistema de contabilidade mas lembramos que numa fase recursal que com certeza ela existirá estes recursos de 18 milhões que foram abatidos também tem que entrar na análise então com essa observação acompanho na íntegra o voto do nome relato excelência senhor presidente pois não eu queria pedir só um minutinho para a gente conversar um pouquinho ali no na sala antes de se os senhores e a senhora e o Ministério Público me concedesse eu queria colocar uma situação pois não estamos suspendo a sessão por dois minutos três minutos reiniciando os nossos trabalhos estamos em votação do processo 21.804 que está com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco como vota acompanho o relatório conselheira Nalu Maria também senhor presidente acompanho o relator mas eu eu queria fazer um um adendo é pedir para que o senhor e não não hoje que está me em cima e está faltando ainda conselheiro justificadamente mas em outro momento que a gente possa chamar especificamente uma reunião administrativa para que a gente possa aprimorar aquela nossa resolução sobre contas de governo e contas de gestão conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator assim a decisão decidiu-se a unanimidade nós temos o voto do nobre conselheiro relator passando ao processo 23.500 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Obrigado senhor presidente senhor presidente esse processo está para se de medida cautelar presente e apuração de responsabilidade na realização do processo seletivo simplificado para a contratação de servidores por tempo determinado pela prefeitura municipal de Sena Madureira conforme edital número 01 de 2017 publicado no diário oficial do estado do Acre número 11 de 1981 e 25 de janeiro de 2017 apesar dos gastos com o pessoal estar acima do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal conforme informa a comunicação interna número 32 de 2017 nas folhas 02 a 04 oriunda da diretoria e auditoria financeira orçamentária desse tribunal a DAFA a DAFA juntou cópia da CI número 2 de 2017 segundo IGC do diário oficial do estado e do desenvolvimento da despesa com o pessoal na folha 05 a 11 esse é o breve relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado excelência é o processo no qual será colocada a consideração do plenário uma medida cautelar não é isso excelência sim enfim chegou ontem no nosso setor é medida de urgência com ela concordamos então os conhecimentos dessa iniciativa do senhor relator com ela concordamos porque se vai nessa medida impedir que a lei de responsabilidade fiscal seja descumprida ou que suspenda o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal visto que são dois processos eu vou até me reportar ao próximo que é muito parecido o primeiro vem de cena madureira cuja extrapolação está da ordem de 11.38% da receita da corrente líquida para com gastos com pessoal e realmente eu sinto que os governantes novos governantes querem dotar suas gestões de pessoal para dar conta do recado porém temos visto aí um crescimento acentuado desde 2014 até por força do decréscimo de renda e receita e que está forçando justamente essa redução no caso nem de crescer mais a a despesa e sim de reduzir porque está 11 nesse primeiro caso com 30 vírgula 38% acima do limite máximo de despesa com pessoal portanto tomamos conhecimento à medida que vai ser adotada e com ela concordamos e aguardamos o desenrolar do processo pertinente para eventual pronúncia de mérito isso vale para este processo e racionalizando vale para o próximo que apresenta um comprometimento acima do limite máximo de despesa com pessoal de 12 pontos 16% portanto correta adequada à medida que sua excelência o relator vai tomar e nós sugerimos que a corte a endosse a ratifique com vistas a que urgentemente se refaçam esses atos e também pensando em que não se crie estabilidade confiança o que pode ter sido nesse caso é provisório mesmo que seja não se crie expectativas quando a lei de responsabilidade fiscal proíbe os acessos é o nosso parecer valendo para os dois casos com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente já até ouvindo já o doutor ministério público já aconteceu os dois pronunciamentos esses dois processos a gente pode até julgar em bloco tem a mesma só diferença de um percentual de um para o outro e a decisão é a mesma só a prefeitura de Sena Madureira a primeira prefeitura de Sena Madureira e no segundo processo da prefeitura de Santa Rosa do Porus eu vou passar ali aqui a decisão da análise das considerações dos documentos apresentados pela DAFO mediante comunicação verifica-se que a despesa com o pessoal do poder executivo de Sena Madureira no período de setembro de 2015 agosto 2016 atingiu um percentual de 65,38% da receita corrente líquida ou seja 11,38% acima já na prefeitura de Santa Rosa do Porus atingiu 66,16% da receita corrente líquida ou seja 12,16% acima do limite de 54 então a diferença de uma prefeitura para a outra prefeitura nos limites nos percentuais portanto a realização de concurso público para a contratação de pessoal implica em aumento de despesa com o pessoal e consequentemente o descumprimento das vedações previstas no artigo 22 para a fundo do inciso segundo e terceiro e quarto da lei comenta federal 101 de 2000 assim sendo para evitar possível dano irreparável ao erário municipal e ao descumprimento de norma legal se faz necessário a intervenção deste tribunal de conta de forma cautelar tendo em vista presentes o fumus boni liures e o periculum imora em face do exposto com o fundamento no artigo 36 10 e 76 inciso segundo da lei complementar estadual 38 diante do possível descumprimento do artigo 22 para fundo inciso 2 3 e 4 da lei complementar federal 101 determino cautelarmente 1 imediata e urgente intimação notificação do prefeito municipal de Sena Madureira senhor Osmar Serafim de Andrade ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação para que a promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da intimação notificação a suspensão de todos os atos inerentes e referente a efetivação do processo seletivo simplificado objeto do edital nº 01 de 2017 da Prefeitura Municipal de Sena Madureira publicado no diário oficial do Estado do Acre nº 11 981 de 25 de janeiro de 2017 bem como de que outros que houver em andamento até o comprovação junto a este Tribunal de Contas da viabilidade orçamentária e financeira do aumento da despesa com o pessoal daquele poder dentro dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal sob pena de multa diária de 500 reais nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual nº 38 sem prejuízo de outros consecutários legais b apresente querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da intimação ou notificação os esclarecimentos que entender oportuno acerca do fato noticiado realização de concurso público estando com o percentual de gasto com o pessoal acima do limite legal sem prejuízo da comprovação das exigências desrequisitos para justificadas das despesas contidas no artigo 15 16 17 da lei de responsabilidade fiscal 4 remessa dos autos do ministério público a este tribunal de contas para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento que já se pronunciou porque essa medida foi emitida publicada já no diário ontem de hoje e então já foi enviada o próprio ministério do grupo já com seu parecer ato contínuo em razão da urgência que caso requer solicita a inclusão do presente processo na pauta que já está na pauta para a submissão da presente plenária desta corte nos termos do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente conforme previsto no artigo 772 do regimento interno é o voto senhor presidente isso serve também para a prefeitura de Santa Rosa do Purus nos mesmos termos também do voto anterior para a prefeitura de Sena Madureira e Santa Rosa Santa Rosa do Purus é o voto senhor presidente ok em votação está sendo colocada em votação as duas cautelares conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro é a forma para se ratificar as cautelares as cautelações conselheiro Ronald Polanco conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente aproveito para benizo tanto ao a nossa DAF como ao gabinete do conselheiro conselheiro Ministério Público de Contas e a todo pleno pela presteza conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator ausente justificadamente a nobre conselheira do Siné Benício passamos ao processo 13.854 que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra relatório senhor presidente tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Plástico Castro exercício orçamentário financeiro 2009 responsabilidade do ex-presidente o vereador Edivaldo da Costa Melo apresentada tempestivamente conforme artigo 23 para o primeiro da Constituição Estadual o corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 135 a 167 citação ocorrida as folhas 175 e defesa das folhas 180 a 230 o relatório complementar folha 234 a 239 atendido o princípio do contraditório e dampa defesa restaram ainda pendentes de esclarecimento os seguintes apontamentos contratação de serviços de contabilidade considerado de pequena monta com inobservância ao procedimento licitatório específico pagamento de verbas identizatórias de gabinetes no valor total de 162 mil sem comprovação de autorização legal específica e sem preceção de contas ausência de encaminhamento do inventário de bens imóveis e dos valores dos bens imóveis relacionados divergência de 15.159 entre o valor total do recolhimento feito dos recolhimentos feitos pelo órgão a título de FGTS patronal e pagamento de verba identizatória aos vereadores por participação em sessões legislativas extraordinárias no valor de 22.500 sem comprovação de autorização legal específica pronunciamento ministerial as folhas 244 e 245 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado excelência análise da segunda GCE constatou após a fase contraditória na matéria as seguintes irregularidades um terceirização dos serviços de contabilidade com a observância ao procedimento licitatório dois pagamentos de verbas indenizatórias de gabinete da ordem de 162 mil sem comprovação da autorização legal e sem prestação de contas três ausência de encaminhamento do inventário de bens móveis e dos valores dos bens imóveis digo e dos valores dos bens móveis relacionados às folhas 80 barra 83 quatro divergência de 15.159 reais e 23 centavos entre o valor total dos recolhimentos do órgão a título de FGTS patronal e a apuração da segunda GCE e cinco pagamento de verba indenizatória aos vereadores por participação em seções legislativas extraordinárias da ordem de 22.500 reais desse modo procurador João Isidro opina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base nas letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 por sua condenação aliás pela condenação do gestor senhor Edvaldo da Costa Melo a devolver 184.500 reais na forma do artigo 54 da lei orgânica da Corte gasta indevidamente com pagamento de verbas indenizatórias conforme itens 2 e 5 desse parecer 3 por sua condenação ao pagamento de multa com base no item segundo do artigo 89 em razão das falhas noticiadas configurarem graves infringências à norma legal e quarto pela comunicação do apurado à receita federal para as providências que entenderam adotar em razão da notícia objeto do item 4 deste parecer é o parecer a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto como já relatei na parte do relatório os principais pontos quanto a contratação de serviços de contabilidade considerados de pequena monta com inobservância ao procedimento licitatório específico verifica-se que a regra é o procedimento licitatório como bem explanou a equipe técnica todavia pelo custo de uma licitação que varia entre 3 a 7 mil reais só aqui no Acre muitas vezes realizar esse procedimento não se quadruna com o princípio da eficiência previsto na nossa Constituição Federal nesse sentido a própria norma do artigo 24 inciso 1 e 2 permitiu que a administração contratasse diretamente até o limite de 8 mil compras e outro serviço ou 15 mil obras e serviços de engenharia de modo a minorar este custo e garantir efetivamente uma contratação mais vantajosa para a administração pública no caso concreto em que pese a Câmara ultrapassar o valor da dispensa já que o valor específico da contratação de serviços contábe foi de 8 mil 376 reais não vislumbro o prejuízo ao erário por este fato pois o valor é visório ultrapassando apenas 376 reais quanto ao pagamento de verbas idenizatórias também não vislumbro nos autos prova de locopletação que possa ensejar a devolução dos valores pagos a esse título ressaltando mais uma vez o marco temporal já marcado aqui pela casa de 2015 para este tipo de despesa em decisão anterior desta coxa nesse sentido e com substanciado no parecer ministerial e no relatório exarado pelo corpo técnico voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da câmara municipal de plástico e castro referente ao exercício orçamentário financeiro de 2009 de responsabilidade do ex-presidente vereador Edivaldo da Costa Mello aí valendo como ressalva a terceirização de serviços de contabilidade de pequena monta com inobservância ao processo solicitatório como já citamos pagamento de verba idenizatória de gabinete no valor de 162 mil sem comprovação de autorização legal ausência de encaminhamento inventário de bens imóveis e dos valores dos bens imóveis divergência de 15 mil reais 159 mil e 23 centavos entre o valor total do recolhimento feito pelo órgão a título de FGTS patronal e o apurado pela segunda IGC e por último pagamento de verba de idenizatórias aos vereadores por participação em sessões legislativas extraordinária no valor de 22 mil e 500 sem comprovação de autorização legal específica e pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal de aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 da nossa lei complementar 38 barra 9 e 3 face a contabilização de mais de 5 anos havido entre o conhecimento dos fatos apurados e a presente decisão colegiada logo pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente nobre em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Maniro excelência com o mesmo entendimento mas apenas ao final nos demais nós temos entendido até porque o pagamento de verba de extraordinário das sessões extraordinárias estamos tratando de 2009 então logo numa data seguinte a emenda constitucional que assim transcreveu esse tribunal tem entendido que é irregular sem devolução então na mesma linha pelos mesmos motivos entendo até que as licitações estão com o valor é de pequena monta mas em função dessas decisões anteriores eu voto pela irregularidade sem aplicação de modo de essência conselheiro Antônio Cristóvão mesmo entendimento já porque esse próprio tribunal já tem tomado essas mesmas decisões acompanha o entendimento do conselheiro Antônio Maniro conselheira Nalu Maria mesmo entendimento com com o que o conselheiro Maniro falou decisão já em todas as câmaras aqui pelo tribunal em todas as câmaras conselheira Maria de Jesus da mesma forma em silêncio eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Maniro eu pergunto o nobre conselheiro relator se ele é que é então decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Maniro divergindo em parte o nobre conselheiro relator e o nobre conselheiro José Augusto passamos ao processo 22.504 tem como relator ou seja continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco quem conselha a palavra relatório tratam os autos de representação interposta por Tomás Greck e Sons Gráfica e Serviços Indústria e Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Limitada com pedido de medida cautelar em face da suposta irregularidade do pregão presencial S.R.P. número 450 2016 decisão cautelar as folhas 145 a 148 devidamente citado o gestor apresentou defesa as folhas 153 a 154 parecer ministerial as folhas 158 a 160 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para fazer seu pronunciamento trata-se de representação apresentada pela empresa Tomás Gregg e Sons Gráfica e Serviços Indústria e Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Limitada através de advogada regularmente constituída relatando a existência de possíveis irregularidades praticadas pela comissão especial e licitação da secretaria adjunta de compras e licitações da secretaria do estado de gestão administrativa em face de algumas disposições previstas no edital de licitação do pregão presencial sistema de registro de preços número 450 de 2016 e da falta de resposta de impugnação dirigida à comissão pugnando pela suspensão cautelar do procedimento em tela com base no parágrafo segundo artigo 109 da lei federal 8666 autora da representação alega que o estado do Acre expediu o ato convocatório de licitação que apresenta em propriedades cujo objeto é a prestação de serviços de implantação de solução integrada para gestão e identificação civil e criminal bem como a modernização do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Mello no município de Rio Branco no interior do estado compreendendo o fornecimento do sistema AFIS de impressão e emissão de cédula de identidade aduz em síntese que o edital apresenta incompatibilidade do fornecimento de cédulas funcionais em cartão PVC com chip PKI com a solução integrada ofertada também não compatibilização da restrição ou vedação de participação em consórcio com o objeto do edital violação do princípio da ampla competitividade também omissão quanto a resposta da impugnação ofertada pelo representante e inadequação da adoção do sistema de registro de preços em violação ao artigo segundo do decreto 5.967 de 2010 combinado com o artigo 15 da lei 8666 com efeito o nobre conselheiro relatou em juízo de cognição sumária verificando a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora concedeu medida cautelar inaudita altera par com fulcro no inciso 8º do artigo 61 da constituição estadual no inciso 10 do artigo 36 da lei complementar 38 no inciso 17 do artigo 6º do regimento interno do tribunal bem como do inciso 16 do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união para suspender a realização do certame e vedar a prática superveniente de qualquer ato de execução bem como determinou a remessa dos autos ao ministério público de contas e a inclusão do feito na próxima sessão ordinária com efeito foi estado para defesa o senhor João Ricardo Oliveira da Costa presidente da comissão especial de licitação que tempestivamente encaminhou esclarecimentos noticiando que a licitação já se encontrava suspensa naquele âmbito como é de praxe em caso de impugnações que seria revogada para as adequações pertinentes o que de fato ocorreu como se observa do aviso publicado no DOE 11.858 em anexo observa-se dos autos a suspensão do procedimento licitatório em tela bem como a falta de encaminhamento dos autos a ICMPC que se pronunciou a respeito da concessão da medida liminar e também não foi levada a plenário para ratificação talvez pelo entendimento de sua perda de objeto ademais não consta dos autos qualquer instrução etapa essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo antes exposto o ministério de contas opina pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito um fulcro no artigo 172 do regimento interno combinado com o item quarto do artigo 485 do código de processo civil de 2015 ao parecer da procuradora Ana Helena palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente é o mesmo entendimento ministerial pelo arquivamento dos presentes autos sem julgamento do mérito é o voto em votação conselheiro José Augusto não põe o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho o voto do nobre relator apenas não precisaríamos nem entrar no detalhe do sem julgamento de mérito porque vai ser arquivado exatamente porque ele foi revogado então simplesmente pelo arquivamento é como voto silêncio conselheiro Antônio Cristólo só pelo arquivamento senhor presidente conselheiro Analu Maria pelo arquivamento senhor presidente conselheira Maria de Jesus pelo arquivamento somente decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator divergindo não no termo do voto decisão decidiu-se a unanimidade é unanimidade maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro divergindo do voto do conselheiro relator em parte passamos ao processo perdão o processo 22.751 e 20.333 retiro de pauta dado a ausência justificada da nobre conselheira relatora passamos assim ao processo 21.273 que tem como relatora nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra obrigada obrigada obrigado senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros senhor procurador senhoras senhores trata-se os autos de tomada de conta especial instaurada após a decisão do plenário dessa corte de conta em sessão ordinária realizada no dia 12 do 2015 proferida nos autos 16.123 que se referiu a prestação de conta da prefeitura municipal de Assis Brasil relativa ao exercício de 2011 acordo número 9.135 e parecer prévio 1554 com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídios aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da constituição federal após a realização das diligências pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária vieram os autos as cópias do decreto legislativo 01 de 2008 e 04 de 2008 ambos 24 do 9 de 2008 que dispunham sobre a fixação dos subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais respectivamente e demonstrativo incompleto da folha de pagamento exercício de 2011 a segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pela citação da responsável em razão ter sido constatado o dispêndio irregular da quantia de 153 1215 e 41 centavos entendendo se cabível o seu ressarcimento vem aqui é um um quadro porque eram eram a prefeita o vice-prefeito e todos os secretários os secretários municipais então veio um quadro onde se expõe o que eles receberam e o que era para ser recebido em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação da senhora Maria Eliana Gadelha Carius que ocorreu no dia 13 de outubro de 2016 tendo a gestora deixado de apresentar a defesa o Ministério Público de Conta por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se as folhas 154 e 157 é o relatório que chegou a mim em 30 de janeiro de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento Obrigado excelência trata-se de tomada de contas especial determinada no acordo 9.135 de 2015 com a finalidade de apurar se os gastos com os agentes políticos de Assis Brasil estão em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal após a instrução do processo a segunda ICSS pronunciou as folhas 132 a 145 propondo a irregularidade das contas digo do prefeito de Assis Brasil em virtude de pagamento primeiro pagamento de FGTS a alguns secretários municipais dois pagamento de férias um terço sobre o valor das férias e décimo terceiro salário para os secretários municipais três pagamentos de subsídio aos secretários no valor de 2.173 reais e 80 centavos quando o decreto legislativo 4 de 2008 estabeleceu o valor em 2 mil reais 4 pagamento de rubrica denominada verificar sem justificativa ou explicação 5 acumulação devido de cargo de secretário municipal de saúde e auxiliar mecânico por parte da senhora Ana Maria Cunha do Nascimento 6 não envio das fichas financeiras completas da prefeita Maria Eliane Cadeira Cariús e do vice-prefeito Antônio Ribeiro Cavalcante motivo pelo qual a DAFO requeriu a devolução dos valores pagos a título de subsídio dos meses não comprovados e 7 o atual prefeito não atendeu a diligência da área técnica para encaminhar as fichas financeiras que não constavam das folhas 20 a 129 regularmente citada a gestora senhora Maria Eliane Cadeira Cariús não apresentou defesa inicialmente cabe ressaltar a impossibilidade de se analisar se analisarem os pagamentos a título de subsídio durante todo o exercício pelo não envio por parte do gestor Humberto Gonçalves Filho e toda a folha de pagamento de 2011 melhor examinando a matéria esta corte de contas já se posicionou através do acórdão 10.039 deste do ano passado que aspas embora não tenha havido manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 650 898 mas considerando os precedentes desta corte de contas acórdãos 9.278 e 9.531 é possível afastar a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de gratificação natalina fecha aspas quanto ao recolhimento do FGTS este Ministério Público entende que tal parcela é devido aos servidores públicos detentores de cargo efetivo que assumam temporariamente o cargo de secretário municipal tal distinção entre secretários que são servidores públicos e aquele que não o são é devida eis que os secretários municipais são livremente nomeados exonerados pelo prefeito e além disso são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única ver dado o acréscimo de qualquer gratificação adicional abono prêmio verbo de representação ou outra espécie remuneratória Constituição Federal artigo 39 parágrafo 4 no entanto os servidores públicos pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura encontram-se em situação diversa daqueles que não tem esse vínculo mesmo quando são exonerados para exercer cargo em comissão pois neste caso tem assegurado o recolhimento do FGTS por tratar-se de direito constitucional permanente de todo trabalhador urbano ou seja o servidor público titular de cargo efetivo nomeado para exercer cargo em comissão não perde seus direitos constitucionais fundamentais não significando dizer entretanto que não possa ser exonerado do cargo em comissão conforme o prefeito constitucional da livre nomeação exoneração também nos autos não há a distinção de quaisquer secretários se são também servidores públicos e de quais não são pois tal pagamento não foi realizado de maneira generalizada não foi realizado de maneira generalizada sendo razoável inferir que aqueles que tiveram depósitos digo depositados os valores referentes ao FGTS são servidores públicos de carreira não sendo de todo recomendável a dilação instrutória do presente processo para averiguar tal situação este Ministério Público também diverge da conclusão da área técnica de que o não envio das forças financeiras completas da então prefeita e de seu vice-prefeito importe em devolução do montante referente aos meses não comprovados a devolução deve ocorrer sobre os valores eventualmente pagos acima do permitido devidamente apurados assim como no tópico anterior deixo diz o doutor Sérgio Cunha de propor a dilação instrutória do presente processo pois o valor residual que pode ser apurado que pode ser apurado não justifica tal medida quanto a acumulação indevida de cargos além de fugir ao escopo do presente processo a responsabilidade primária pela irregularidade é da servidora que percebeu as vantagens dos dois cargos portanto restam como irregularidades apuradas os valores pagos a título de subsídios acima de dois mil reais e aqueles pagos na rubrica a verificar cujo total é de vinte mil novecentos e nove reais e sessenta e três centavos conforme tabelas anexas a este parecer ante o exposto procurador Sérgio Cunha opina para que se julguem como irregular julguem como irregulares as contas aqui apresentadas conforme a linha C do inciso terceiro do artigo cinquenta e um da lei complementar trinta e oito segundo pela condenação da senhora Maria Eliane Gadeira Cariuz ex-prefeita de Assis Brasil em 2011 a devolver aos cofres do tesouro municipal vinte mil novecentos e nove reais e sessenta e três centavos corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora conforme o artigo cinquenta e quatro da mesma lei terceiro pela aplicação de multa a do artigo oitenta e oito da lei orgânica da corte em razão do injustificado dano ao erário em percentual a critério da corte quarto determinação atual prefeito de Assis Brasil que apure através de procedimento próprio acumulação indevida dos cargos da secretária municipal de saúde e auxiliar mecânico por parte da senhora Ana Maria Cunha do Nascimento dando ciência a este tribunal do apurado e finalmente pela abertura do processo de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho pelo não cumprimento da diligência de folhas cento e trinta e cento e trinta e um com base no item quarto do artigo oitenta e nove da lei orgânica do tribunal é o parecer palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente por divergir um pouco do ministério público de contas eu vou acabar tendo que ler um pouquinho mais a questão do voto então trata-se os autos de tomada de conta especial com o objetivo de apurar seus pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos da prefeitura municipal de Assis Brasil no exercício de 2011 estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da constituição federal foi só essa tomada de conta foi sobre essa questão dos subsídios de acordo com o conteúdo do decreto 001 2008 e decreto legislativo 4 ambos de 24 de 9 de 2008 que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito vice-prefeito secretários municipais fixado prefeito em 7 mil vice-prefeito 5 mil e os secretários 2 mil respectivamente bem como as fichas financeiras incompletas dos mencionados agentes políticos pelo constante no salto em que pese o argumento da área técnica pela devolução da quantia de 143 mil 215 41 verificou-se que o montante passível de devolução seria de 43 mil é importante colocar que o primeiro valor pedido pela ADAFO é porque não foi encaminhado nenhuma documentação e aí quando não se encaminha nenhuma documentação você acaba a jurisprudência da corte pedindo pelo montante de uma forma geral então a devolução seria de 43 mil 839 7 centavos que corresponde a pagamento de subsídio a maior e senhores Manuel Vicente de Araújo Mendonça secretário municipal de meio ambiente no valor de 1.738 senhor Edmilson Lopes Pereira Júnior secretário municipal de planejamento no valor de 3.608 7 centavos Eliette Cordeiro do Nascimento secretário municipal de ação social 1.564 e 20 Maria Cosma Souza da Silva e Silva substituta da secretária municipal de saúde 2.165 55 centavos Maria Lúcia Nogueira da Silva auxiliar mecânico substituta da secretária de saúde não se sabe o período de substituição 2.967 e 16 Ana Maria Cunha do Nascimento secretária municipal municipal de saúde 4.449 e 31 centavos Jordano Simplício Jordão assessor jurídico municipal 2.086 e 20 centavos Jerry Corrêa Marinho assessor municipal de comunicação 1.043 e 10 centavos Maria Alice Moreira de Faria secretária municipal de administração 341 e 71 Antônio Rodrigues Camelo secretário municipal de administração 169 Hélio Francisco Lopes secretário municipal de produção e pecuária familiar 1.390 e 80 centavos Reginaldo Bizerra Mastim secretário municipal não se pode identificar por qual secretaria respondeu 1.781 e 60 centavos Elodie frutuoso do estanto secretário municipal de finança 3.477 e o acúmulo indevido de cargo pela senhora Ana Maria Cunha do Nascimento pois esta recebeu pagamentos referentes ao cargo de secretária municipal de saúde e também pelo exercício da função de auxiliar mecânico totalizando o valor de 16.185 e 37 contudo todos os pagamentos de gratificação natalina e abono de férias deixamos de propor cabiva devolução de tais valores em razão da recente e aí é muito recente mesmo por isso que não tinha sido ainda colocado na análise do doutor Sérgio porque ela foi de 1º de fevereiro o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade mesmo aqui o tribunal já fazia essa acompanhava essa decisão decidiu pela constitucionalidade pagamento de 13º férias aos agentes políticos apreciado o recurso extraordinário 650.898 por unanimidade decidir no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39 parágrafo 4 da constituição da república com repercussão geral reconhecida ante o exposto do voto pela condenação da senhora Maria Eliane Gadelha Carius a devolução ao cofre do município no prazo de 30 dias da quantia de 43.839,07 referente aos pagamentos subsídios a maior aos agentes políticos secretários e acúmulo indevido de cargo conforme demonstrado na linha A e B do item 3 desse voto aplicação de multa à senhora Maria Eliane Gadelha Carius no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido no sistema do artigo 88 da lei complementar estadual 38 que importa no montante de 4.383,90 centavos aplicação de multa à senhora Maria Eliane Gadelha Carius prevista no artigo 89 siso 3 2 e 3 da lei complementar 38 e 93 com o artigo 139 siso 1 e 3 da resolução TCE 3098 o regimento interno desse tribunal de contas no valor equivalente a 3.570 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acno no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser precedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 13 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 e 93 recomendação autual gestor porque é importante que a DAFO já esteja sempre atenta porque já há denúncia mas ainda não se comprovou mas há denúncia de recomendação autual gestor do município de Assis Brasil para verificação de possíveis acúmulos indevidos de cargo de servidores ciência do apurado dessa tomada de conta ao presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil para conhecimento de providências que o caso requer remessa dos autos ao arquivo após a formalidade de estilo é o meu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto qual é o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio na mesma linha a nobre relatora apesar de só ter dois meses de comprovação do gesto do prefeito e vice-prefeito está correto de se entender que receberam os 12 meses e a diferença com o Ministério Público é com relação a apuração mas como já houve citação da acumulação está correto acompanhe o voto da nobre relatora na íntegra silêncio conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe o relator conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto da nobre relatora silêncio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo de 19.853 continua como relatora nobre conselheira nobre conselheira Maria Nalu Maria a quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente é uma consulta são três perguntas da Câmara de Sena Madureira o senhor presidente o senhor Gilberto Lira de Almeida a diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da nossa quarta e sem emitir o relatório manifestou pelo recebimento da consulta mesmo que não tenha o parecer do órgão de assistência jurídica mas esse fato não acarreta prejudica o que a gente pode responder o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou as folhas 30 e 31 como ela é longa eu passo ao Ministério Público de Contas porque sei que vai fazer a leitura completa uma palavra ao Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pelo senhor Gilberto Lira de Almeida presidente da Câmara de Sena Madureira acerca do entendimento desta corte sobre a possibilidade de o servidor aposentado vinculado ao regime geral de previdência permanecer em atividade bem como a respeito da incidência de multa de 40% do FGTS em caso de rescisão do contrato e da necessidade de processo administrativo para desligamento do servidor público efetivo na hipótese de aposentadoria a corte GCE suscitou a ausência de parecer do órgão de assistência jurídica da origem e do mérito em tese concluiu pela possibilidade do servidor municipal permanecer no serviço público até os 70 anos de idade mesmo depois de aposentado por tempo de contribuição perante o regime geral de previdência social cuja hipótese não extingue seu vínculo jurídico com a administração concebeu a incidência da multa de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa mesmo após a aposentadoria espontânea do servidor e a necessidade de instauração de processo administrativo apenas para demissão e dispensa não se aplicando a aposentadoria preliminarmente cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos parágrafos segundo e sexto do artigo 142 do regimento interno local uma vez que não veio acompanhada do parecer da área técnica ou jurídica da entidade consulente contudo na esteira da função orientadora desta corte o expediente foi recebido no dia 27 de fevereiro de 2015 pretende o consulente dirimir dúvidas sobre a existência de vínculo jurídico entre a administração pública e o servidor municipal titular de cargo efetivo vinculado ao regime geral de previdência social em decorrência da aposentadoria a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a aposentadoria do servidor pelo regime geral de previdência social não gera a extinção de seu vínculo funcional com a administração sendo-lhe possível continuar trabalhando com a consequente acumulação dos proventos de aposentadoria e da remuneração do cargo público a não ser que isso extrapole o teto do funcionalismo isso é um acréscimo que estou fazendo agora isso porque a relação laboral não se confunde com a relação previdenciária nos termos das adins 1170 e 1721 quanto a obrigatoriedade de pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS tal somente é cabível na hipótese de dispensa sem justa causa para os empregados públicos ou seja para aqueles regidos pela CLT isso consta do artigo 18 da CLT ou lei 8036 o que não ocorre com a aposentadoria assim é que o servidor só terá extinto seu vínculo com a administração nas hipóteses de demissão ou exoneração a demissão ou punição da corrente de processo administrativo disciplinar ou decisão judicial transitada em julgado e a exoneração poderá ocorrer a pedido do servidor também por inabilitação em estágio probatório ou em caso de excesso de gasto com o pessoal por fim se a aposentadoria espontânea não extingue a relação com a administração só haverá desligamento do servidor público seletista aposentado se este atingir a idade limite para a aposentadoria compulsória e requerer ou requerer o próprio desligamento por meio da exoneração ou por meio de processo administrativo disciplinar por falta grave portanto não há que se falar em abertura de processo administrativo para simples desligamento do servidor público efetivo aposentado por tempo de contribuição perante o INSS assim sendo opinamos pela resposta à presente consulta nos tempos do parecer que acabamos de ler é a opinião com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto da mesma forma se o presidente voto pela remessa não vou ler toda de novo que é um entendimento tanto da equipe técnica o ministério público de contas e do nosso gabinete então voto pela remessa da resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato ou caso concreto que porventura venha a ser apreciado por estribuir o anal previsto no artigo 142 parágrafo 3 do regimento eterno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas orientativas pedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da quarta IGCE e parecer do ministério público de conta observando que o servidor municipal não estigue seu vínculo jurídico com a administração pública depois de aposentado por tempo de contribuição tendo até mesmo a possibilidade caso queira de permanecer no serviço público até a idade limite conforme legislação que após aposentadoria espontânea de servidor se esse continuar trabalhando e for demitido posteriormente sem justa causa é devido ao pagamento de multa de 40% sobre o saldo do FGTS que a aposentadoria não interfere na relação contratual de trabalho não dando causa portanto à extinção do contrato existente salvo se esse for de interesse do empregado e em caso de demissão a dispensa deverá ser sempre motivada com instauração de processo administrativo após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhor presidente só para concluir queria pedir que antes de na presidência nós fazíamos mesmo antes de sair o acordo dizendo conforme conforme decisão hoje do pleno do que o pleno decidir já fazer uma comunicação informal ao a pessoa que pediu no caso aqui é o presidente da câmara não sei se ainda é ou foi a época a gente fazia antes mesmo de sair o acordo dizendo que posteriormente iria o acordo porque a pessoa espera faz a consulta e já espera isso então só queria ver se seria possível também após a votação com certeza meu nome conselheiro fará esses procedimentos que agradeço em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio nessa mesma linha mas eu queria aqui fazer uma colocação com relação a essa decisão do Supremo a qual não nos cabe contestar mas podemos de qualquer forma fazer algum comentário com relação a isso lembramos que até 1998 havia cúmpito de tempo fixo então mesmo que não houvesse contribuição havia tempo de serviço e aposentadoria e aí neste entendimento do Supremo se definiu que regras trabalhistas e regras previdenciárias andam separadas se nós estivéssemos nadando em muito dinheiro isso nunca teria problema eu vou até colocar a situação e aqui não estamos falando de dinheiro de direito mas de caixa para fazer pagamento então se definiu o seguinte que antigamente a aposentadoria era um seguro seguridade seguro quando eu parasse de trabalhar eu usava o seguro então eu contribuía para ter um seguro e com esta decisão não com esta decisão o dinheiro que eu contribuo é uma poupança e como tal uma aplicação para que quando eu fizer jus a ela eu passe a receber só que é uma poupança que eu vou receber mesmo não tendo contribuído se eu tiver tempo ficto e isso se definiu apenas no regime geral mas se as duas previdências e o direito previdenciário é similar isso permitirá que na administração direta daqui a algum tempo eu possa começar a questionar a mesma situação e os regimes próprios hoje já estão sem dinheiro imagina se nós então tivemos que pagar duas folhas para todo mundo que quiser continuar trabalhando e aqui eu acho que tem muita gente querendo trabalhar é que a regra de seguridade agora passou a ser uma regra de poupança não havendo a poupança para pagar provavelmente nós teremos alguns problemas então assim é só levantar a situação com relação a isso porque se isso vier também para a administração direta para que se possa continuar nós vamos dobrar a folha do Estado que já não tem condição de pagar então com essas observações acompanho o voto na íntegra da nobre relatória senhora senhora colline sim né Muito obrigado concelheiro Antônio Cristóvão relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco com a relator conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhor decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrado a pauta, passamos a a esta pauta. Temos dois processos, um processo somente, doutor Malheiro não tem processo? Ah, doutor Malheiro tem, certo. Ah, tá. Então, processo com a palavra o doutor Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Esta pauta é uma representação feita pela empresa Master Comércio Limitada sobre possíveis irregularidades nos pregões presenciais para registro de preços nº 154, 160 e 242, demandados pela SESACRE. E a contratação da empresa para realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças dos equipamentos hospitalares das unidades de saúde na regional do Acre, Juruá e Porus, respectivamente, no âmbito daquela secretaria. A impugnante alega que as exigências constantes nos itens referentes à qualificação técnica são incabíveis e que, portanto, frustra o caráter competitivo da licitação e forma o denunciante que o órgão exige declaração de disponibilidade de profissionais devidamente registrados e habilitados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA e Conselho de Classe Compatível, com o objeto da licitação no mínimo, para o lote 1, no mínimo, um engenheiro eletricista mecânico, um técnico eletrônico, um técnico de manutenção de equipamentos, um eletrotécnico, no lote 2, um engenheiro mecatrônico e, no mínimo, um mecânico. E alega o representante estranheza em função de se exigir um engenheiro mecatrônico no lote 2, visto que o mesmo tem como objetivo a manutenção de máquinas de lavar, secadora de roupa, centrífuga e ferro elétrico, e que a manutenção de tais equipamentos é possível ser realizada por outros profissionais com formação mais simplificada. Conclui que tal exigência refluxa o caráter competitivo da licitação e aponta, portanto, possível direcionamento de edital. Após atuações das petições e juntado documentos por parte da LICOM e do outro Ministério Público Especial de Contas, o processo foi novamente analisado pela LICOM, que apresentou um relatório opinando pela suspensão, pela necessidade de se suspenderem tais exigências mencionadas nos itens D3, B3, D5, B5, do item 12.7 desses editais, 160, 154 e 242 da SESACRE, respectivamente, a exigência de engenheiro de automação e controle e de técnico de manutenção de equipamento biomédico. Tendo em vista que a possibilidade da ocorrência de prejuízo ao horário e estando presentes os requisitos autorizados de medida cautelatória, foi emitida a decisão cautelar no dia 6 de fevereiro do corrente ano, suspendendo as tais exigências contidas nos editais. A decisão notificou o secretário estadual de saúde para retificar o edital e os pregoeiros, além da secretária de gestão administrativa, para que se abstivessem de abrir os pregões enquanto não fossem adotadas as medidas de correção citadas na decisão. Lembramos que, inclusive, este mesmo, por um outro nome dos engenheiros, já havia sido suspenso há algum tempo atrás. O doutor para que se pronunciou nesta cautelar. É o relatório, excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento ou a sua manifestação. Excelência. Esse processo foi distribuído à procuradora Ana Helena e, agora, o Ministério Público toma conhecimento da emissão de uma medida cautelar. Estamos aprendendo a lidar com essas medidas de urgência adequadas e já emitiu uma opinião aqui anteriormente de que não necessitaria do nosso conhecimento a adoção da medida cautelar porque é um processo diferente que visa assegurar o resultado de um processo principal de fiscalização que, neste caso aqui, é a representação do interessado na desconstituição de partes da licitação em questão, mas, discutindo com os colegas, as cautelares precisam passar com algum tempo hábil pelo Ministério Público porque elas virão para a ratificação da corte. Precisamos conjugar a celeridade do processo cautelar com os deveres de audiência obrigatória do Ministério Público de contas. Então, vou suprir vamos dizer essa corrida e vou comprometer também a distribuição lá no nosso setor e por quatro a gente divide o trabalho porque eu estou pegando aqui mais duas cautelares e pelo conhecimento delas posso até absorver obrigações processuais com elas. mas assim a gente está aproveitando a ocasião para pedir a todos os conselheiros que nos remetam com algum tempo hábil porque a gente claro, não vai impedir de maneira nenhuma a emissão de cautelares com elas concordamos mas como atuamos como fiscal da lei nos processos da corte e aqueles que passem pelo crivo do plenário o correto a luz do artigo 21 é conjugarmos a celeridade que o processo cautelar impõe com um tempinho hábil ao Ministério Público para fazer seu papel fiscal da presença daqueles pressupostos do Fumus Boniuris e do Perículo Imora mas concordamos com a medida cautelar que nesse caso será adotada porque são medidas adequadas e a minha palavra aqui não de confronto com nenhum trabalho mas assim de pedido de que nos deem um tempo hábil para que façamos o trabalho de fiscalização que nos é afeto mas com nenhum objetivo de comprometer que essas que essas medidas sejam tomadas porque com elas concordamos com elas poderíamos até estar junto mais com elas pedindo também não só concordando e vamos procurar trabalhar nesse objetivo que a corte vem agora adotando de dar de se apresentar com mais mais rapidamente nas questões que nos são colocadas então concordamos com a medida cautelar que será adotada e tão logo o feito seja devolvido a corte neste caso ao Ministério Público neste caso terá por força de já ter trabalhado nele a participação da procuradora Ana Helena eu parei excelência agradeço ao Ministério Público ouvindo a manifestão do Ministério Público passamos a palavra ao nobre conselheiro relator contra a medida cautelar Obrigado excelência então nesse sentido e em função inclusive de parecer técnico do CREA solicitado pela própria CESAC onde manifesta que diversas outras especialidades podem realizar atividades de manutenção e reparo bem como menciona aqui o engenheiro de controle e automação que agora foi inserido no edital este é que não possui atribuições para desempenhar tais atividades essas consultas ao CREA inclusive entendemos que não é aqui que o órgão deve se inserir mas nas regras que já existem no modo e nas necessidades que realmente devem ser proporcionais e neste caso não enxergamos proporcionalidade necessidade necessidade e racionalidade ao exigir-se da empresa proponente que tenha em seu quadro um engenheiro para a realização de reparos em máquinas de lavar de roupa secador de roupa ou ferro de angumar por exemplo o que se diz em relação aos demais itens do edital então tais exigências mesmo em fase de cognição somária com certeza restringem e frustram o caráter competitivo da licitação causam restrição à obtenção da proposta mais vantajosa para a administração prejudicando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e assim sendo voto pela manutenção então da cautelar nos termos nela contidos em face dos motivos expostos pela citação do senhor G. Emil Salim de Abreu Júnior secretário estadual de saúde para que se manifeste sob pena de revelia e que após se encaminhe o processo ao licor para acompanhamento dos processos licitatórios que tratam dos referidos pregões presenciais 154, 160 e 242 da Secretaria Estadual de Saúde verificando-se o cumprimento da decisão e a regularidade do andamento do processo atentando-se para as alterações que vierem a ser realizadas nos editais citados cumprida a decisão e finalizado o processo licitatório pelo retorno dos autos a esta relatoria é como voto senhores obrigado do voto do nobre conselheiro relator o conselheiro antônio cristóvão tem alguma sim senhor presidente também ouço o nobre conselheiro antônio cristóvão pois não senhor presidente obrigado tem também uma cautela também para ratificação e depois continuação da própria e gostaria até de ouvir o ministério público da agilidade do tribunal que nessa cautelar hoje determinada por essa corte da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus ela foi publicada hoje no diário oficial e hoje já está aqui na imprensa prefeito de Santa Rosa do Purus suspende o concurso depois de ser enquadrado pelo TCR prefeitura estaria fora dos limites prudenciais de gastos com os servidores previstos na lei de responsabilidade fiscal você vê a agilidade e o alcance que tem de imediato estou com o nobre procurador mas é muito importante que nós tenhamos essa agilidade como foi dito pelo nosso próprio procurador e que também ouvimos o próprio ministério público também mas é muito importante você viu que já assistiu o efeito publicado hoje e trago a pauta do senhor presidente também mais outra medida cautelar para a ratificação desse plenário e esta foi em 30 de novembro de 2016 após pronúncia do ministério público junto a este tribunal de contas a folha 59 e 60 emitimos a decisão cautelar de folha 63 a 64 ocorrendo a notificação do gestor no dia 1º de dezembro de 2016 a folha 63 e 64 a qual aqui transcrevo decisão cautelar trata-se do presente processo de apuração de responsabilidade da realização de concurso público pela prefeitura municipal de Epitácio Holanda apesar de ser os gastos com o pessoal estarem acima do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal conforme informações contidas na comunicação interna 3, 4, 5 de 2006 oriunda da diretoria e auditoria financeira e orçamento de orçamentária deste tribunal DAFO dando conta que a publicação no edital 001 em 2016 que dispõe sobre concurso público para a contratação de professores e nutricionista para o quadro pessoal daquele poder 2 a DAFO juntou cópia do diário oficial do estado 11.766 e 11.821 a folha 08 a 13 contendo as respectivas publicações a segunda IGCE emitiu o relatório de folha 37 a 40 com documentação complementar de folha 41 a 57 informando que a despesa com o pessoal do executivo municipal se encontrava no primeiro quadrimestre de 2016 em 64,04% da receita corrente liga o gestor foi citado a folha 26 a 28 deixou de apresentar qualquer justificativa conforme certidão de folha 29 é o breve relatório sobre decisão essa foi a decisão daquela da análise das considerações dos documentos apresentados pela DAFO mediante comunicação interna 345-2016 seja o relatório técnico de folha 37 a 40 verifica-se que a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Setas Holândia no período de maio de 2015 e abril de 2016 atingiu um pessoal de 64,04% da receita corrente líquida ou seja 10,04% acima do limite de 54 previsto na linha B do inciso terceiro do artigo da lei complementar federal 101 portanto a realização do concurso para contratação de pessoal implica em aumento de despesa com pessoal e consequentemente o descumprimento das vedações previstas no artigo 22 parágrafo único inciso 2 e 3 e 4 da lei complementar federal 101 assim sendo para evitar possível dano irreparável ao erário municipal e o descumprimento de norma legal se faz necessário a intervenção deste tribunal de conta de forma cautelar tendo em vista presentes o Fumus Boni Uris e o perículo em Mora uma vez que o gestor mesmo citado não apresentou justificativa nem informação a paralisação das medidas relativa ao concurso público aberto indevidamente em face do exposto com fundamento dos artigos 36 inciso 10 76 inciso segundo da lei complementar federal de 38 diante do possível descumprimento do artigo 22 parágrafo único inciso segundo terceiro e quarto da lei complementar federal 101 determino cautelarmente o substamento de todos os atos inerentes aos referentes à efetivação do concurso público 001 de 2016 da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia bem como de outros que houver em andamento até a comprovação junto a esta corte de contas da viabilidade orçamentária e financeira do aumento das despesas com o pessoal daquele poder dentro dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal 2 pela notificação do senhor André Luiz Pereira 100 prefeito municipal de Epitácio Holândia para que cumpra esta decisão sob pena de multa diária de 500 reais nos termos do artigo 89 de 4 lei complementar estadual de 38 e para que apresente esclarecimento no prazo de 5 dias quanto a realização de concurso público estando com o percentual de gastos com o pessoal acima do limite legal 3 depois do cumprimento da diligência voltam-se os autos para prosseguimento do feito diante disso eu submeto esta corte de contas esta cautelar para uma decisão preliminar para a sua ratificação eu quero ratificar essa decisão que não tinha vindo ainda a pleno então eu vou pedir ao plenário a ratificação desta decisão para depois eu dar sequência a um recurso de que foi interposto desta cautelar então eu boto em preliminar a para a sua parciação a ratificação dessa cautelar que foi dada lá atrás passo a palavra e já essa cautelar já com inclusive o pronunciamento do ministerial eu gostaria de defender a nossa manifestação com o mistério público tratando da cautelar emitida que vem a hora para a ratificação da corte procurador João Isidro disse o seguinte o relatório inicial informa a impossibilidade de análise por parte da segunda GCE sobre a matéria sob exame tendo em vista a falta das remessas do relatório de gestão fiscal referentes a 2015 e 2016 para o CIEAPC esse ministério público observou que após a manifestação inicial do corpo técnico o gestor havia encaminhado parte das informações faltantes pugnando pelo encaminhamento do feito a DAF para acompanhamento e conclusão da instrução a DAF fez acostar novo relatório informando que o executivo municipal se encontrava no momento da abertura do certame com percentual de gasto com pessoal da ordem de 64,04% ou seja acima do limite permitido máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal para com a despesa de pessoal no entanto observa-se que esse novo posicionamento ainda carece contraditório por parte do gestor não obstante essa constatação observa-se as cores 47 e 48 que no exercício anterior ao da edição do ato hora analisado esta corte reconheceu a nulidade dos atos que resultaram no aumento da despesa com pessoal da origem vez que tais atos foram praticados quando o limite legal correspondente já havia sido extrapolado razão pela qual também aplicou multa ao gestor de 14.280 reais além disso as cores 49 a 54 constam decisões similares com relação aos municípios de Brasileia Sena Madureira Manoel Rubano e Rodrigues Alves assim considerando a falta de informações sobre o estágio em que se encontra a realização do concurso público objeto do edital número 1 de 2016 considerando a demora na conclusão da presente instrução causada pela missão deliberada do gestor em atender as demandas do tribunal considerando ainda que a proximidade do término do mandato do gestor pode provocar uma situação de ineficácia da decisão opina o nobre procurador antes do julgamento definitivo de mérito da matéria pela emissão da medida cautelar sem audiência da parte para imediata suspensão de todo e qualquer ato atinente ao andamento do concurso público número 1 de 2016 da Prefeitura e Deputada de Holândia bem como dele decorrentes tais como realização de provas homologação do resultado nomeação pós exercício dos aprovados de tudo sendo cientificado este tribunal sobre o pleno de responsabilidade e cidação do gestor para a sequência que será aí depois da ratificação demonstrada pelo nobre relator é a nossa opinião sobre a cautelar conselheiro conselheiro relator veio o tempo que não esteve então está vindo agora pela ratificação da cautelar excelência conselheiro conselheiro o responsável o responsável entrou com o recurso de reconsideração da cautelar e esse recurso foi encaminhado já com o parecer da DAFO e também com o ministerial e aqui eu passo ratificada a decisão preliminar pelo pleno que acabou de ser ratificada recebemos o recurso de reconsideração acostadas aos autos as folhas 67 a 98 protocolizado pelo senhor André Luiz Pereira 100 ex-prefeito municipal de Epitácio Holândia através de seu advogado regulamente constituído na folha 70 após um dia de sua notificação da medida cautelar ele entrou com o recurso tal recurso já recebeu a análise da DAFO segundo o IGCE a folha 102 a 105 que opinou pela sua rejeição em tóton o doutor parquê que aqui eu passo ao doutor parquê para seu pronunciamento com a palavra do ministério público de contas para se manifestar excelência visando justamente racionalizar contribuir a solução mais rápida das demandas ingressou o recorrente com o pedido de reconsideração que nos tempos do nosso artigo 68 seria do plenário qualquer decisão tem como cabível o pedido de reconsideração não é a prática de outros tribunais que adota em casos de cautelares o agravo então para a reflexão posterior eu no momento daria acatamento ao recurso de reconsideração mas numa construção ainda pendente do trâmite das cautelares quem sabe podemos pensar no agravo que é a prática de outros tribunais mas trouxe o recorrente argumentos como termo de ajuste de conduta com o ministério público estadual e do trabalho para que realizasse concurso público para áreas permanentes essenciais da administração mas isso não autoriza que se descumpra a lei de responsabilidade fiscal como visto portanto na mesma linha da DAFA a nossa opinião é de que seja recebido o recurso porque por um dia após a sua citação não há que se falar em tempestividade e e pela sua rejeição do seu não provimento a nosso parecer dado a manifestação do mistério público com a palavra o novo conselheiro relator obrigado senhor presidente assim sendo com o mesmo entendimento expressado pela DAFO e pelo doutor ministério público apontam a ausência de fato novo capaz de modificar os fundamentos da decisão recorrida com visível intenção protelatório protelatória rejeito inteiramente os fundamentos expostos no recurso de reconsideração a folha 67 a 98 e negou o pedido de efeito suspensível e o de reforma da decisão contida nesta cautelar determinando-se um a comunicação desta decisão ao recorrente dois notificação do atual prefeito municipal de Epitácio Holândia senhor João Sebastião Flores da Silva para tomar ciência e aí cumprir a decisão cautelar sob pena de multa de 500 reais nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 de 93 e ainda para que se pronuncie sobre as medidas determinadas no prazo de 15 dias 3 aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira 100 com fundamento no artigo 89 da lei complementar estadual número 38 no valor de 15 mil reais referente ao não cumprimento da cautelar no período de 2 do 12 de 2016 dia seguinte a sua notificação a 31 do 12 de 2016 último dia em que ele esteve na gestão que seria aquela multa de 500 reais diários que aqui já está calculado o encaminhamento do processo ADAPO para acompanhamento das medidas que forem tomadas no órgão é o voto senhor presidente em votação doutor José Augusto a excelência acompanha na íntegra o relator só gostaria que ele disse na página antepenúltima aliás da penúltima perdão se colocasse vírgula 500 reais diários para que se subentenda que não são 500 reais sob outra alegação de porventura acontecer 500 reais da multa está aqui depois do diários diária a multa diária de 500 reais faltou a leitura do dia diária multa diária é isso acompanha ok conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro Ronald Polanco o valor total da multa para o ex-prefeito é 500 diários que dá um total de 15 mil reais conselheiro Analo Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto senhora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator encerrado encerrado a pauta encerrado a votação a pauta a pauta a pauta